TAPUÁ NEMÓ ERA UÁ TÃO RÁ QUILO TÓ PALÁ CIMOI VÁ E VÁ TOI MELENI UBÉ TÓ TÃO RÁ UTIRÁ POR DUÁ MÓ TÓ NÁ TÓ O BRUDOVÍÁ TAMO RÁ UTIRÁ Amém. 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 Sim, lutei, sai, sai, saúda e-mai, saúda e-mai-mai-tá, Chequina, saúda e-mai-mai. Lá o pele, não é a morte, se pegue o olho, se solta-síma, Já o subi a viz a, viz e a repousar Já o viva, já o viva, já o viva, já o viva Já o viva, já o viva, já o viva e repousar Saúl Eva, Saúl Eva, Saúl Eva, Saúl Eva Se vai começar Aplausos